Quem tá afim de curtir muito mais aí dá um gritinho, ôi! Chegou a hora de dizer que o meu corpo quer você Você! 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 As duas mãozinhas pra cima! As duas mãozinhas pra cima! Vamos nessa! Ei! Eu digo... Que beleza, São Paulo! Vamos aí! Ei! Ai! 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 Vamos ler! Meu corpo, que é você E cada vez quero mais E se você não vem Meu mundo se desfaz Meu corpo quer você E cada vez quero mais E se você não vem Como é que é? Ora em mim É o cheiro O perfume O seu jeito Seus costumes Que já me impediçou Apaixonado estou O seu modo Seus mistérios O seu beijo Como eu quero Que já me impediçou Apaixonado estou Meu corpo quer você E se você não vem Meu mundo se desfaz Meu corpo quer você E cada vez quero mais E se você não vem Como é que é? Eu gosto assim Eu gosto assim É meu estilo Eu te espero Eu te espero Não é por nada Eu não consigo Viver longe de você É meu estilo É meu estilo É minha cara Eu te espero Não é por nada Eu não consigo Viver longe de você Ei, 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 ei Ei, 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 ei O corpo quer você Quem sabe canta aí Gostei de ver, vem E se você não vem Mas é o corpo Bate, canta, 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 ei E se você não vem